Mais uma edição do Bate-Papo no Cruzeiro. Nós gostamos de bichar. Mostra o elevador aí, Fabiana. Feio, não é? Muito feio. Devagar. Acho que passamos. Não. É aqui. Aqui. Corredores do Cruzeiro. Corredores, corredores. Estamos no quarto... pavimento? Quarto deck. Deck. Quarto deck. Vamos subir pro quinto deck, onde tem a Broadway. Meu, tem Broadway. Tem Broadway, brother. É assim. Broadway, brother. Ah, tá assim. Oh, yes. Aqui, Fabiana, filma aqui. Não, filma. Olha aqui, ali, Fabiana. Desse lado, a Broadway. Do outro lado, cassino. Vamos passar no cassino? Não, não dá pra filmar no cassino. Não dá pra filmar, mas vamos filmar até mais. Vamos filmar. A prestação que a gente vai depor. Pessoal, o negócio aqui é muito chique. Reparem. É... não é fácil. Volta aqui. Isso, terminou. Terminou? O que nós gostamos é de luxar. O que nós gostamos é de luxar.